Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 10 versículos 31 a 42 Naquele tempo os judeus pegaram pedras para pedrejar Jesus e ele lhes disse Por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam não queremos te apedrejar por causa das obras boas Mas por causa da blasfêmia porque sendo apenas um homem tu te fazes Deus Jesus disse acaso não está escrito na vossa lei eu disse vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura se a lei chama deuses as pessoas as quais se dirigiu a palavra de Deus Por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai não acrediteis em mim Mas se eu as faço mesmo que não queirais acreditar em mim Acreditai nas minhas obras Para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai Outra vez procuravam prender Jesus mas ele escapou das mãos deles Jesus passou para o outro lado do Jordão E foi para o lugar onde antes João tinha batizado Muitos foram ter com ele e diziam João não realizou nenhum sinal Mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade E muitos ali acreditaram nele Onde quer que o Senhor se encontre Ele vai descobrir a contraposição, a oposição Mas emerge do meio da multidão Uma, outra, duas pessoas que acreditam nele Convertendo-se abrem o seu coração para Deus E vão atrás e se tornam discípulos de Jesus E hoje Nós somos chamados A fazer de novo a nossa profissão de fé Aliás esta é uma semana de definição Lembre-se que Daqui a poucos dias na Vigília Pascal Todos nós com as velas acesas nas mãos Acesas do Círio Pascal que é o símbolo do Cristo ressuscitado Todos nós também professaremos a nossa fé E haveremos de, de novo, definir a nossa existência Como você cria o rumo de sua vida Se você é cristão O que vai balizar a sua existência É a fé em Jesus Cristo Que é verdadeiramente filho de Deus Não reduzi-lo a menos do que isso Diante da sua palavra Efetivamente acolher como aquela que traz vida eterna Vida em plenitude Aproximar-se de novo do Evangelho Lê-lo de novo Tomar cada palavra e colocá-la em prática Este é o convite Que o Senhor nos faz a esta altura da quaresma É palavra de vida eterna Amém